Eu sei que vou te amar Com toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente eu sei Eu sei que vou te amar Em cada verso Meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua Vou te chorar Mas cada volta tua Te apaga O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer Eterna desventura Eu sei que vou te amar Espera eu viver Ao lado teu Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL